Olha, eu tô aqui com o doutor Plínio Tuzoro, né, que já esteve aqui algumas vezes aqui no nosso programa e a minha querida Dani e minha querida Adriana, da Intermídia, né, só manda fera pra cá pro programa, né? E o doutor Plínio também, ele tem um contato direto com o Grupo Mercúrio, né, comandado pelo meu amigo empresário, Paulo Braide, grande Paulo Braide, abraço pra você, querido. Entendeu? Então ele está aqui hoje, mas pra falar de uma confederação, não é isso, doutor Plínio, não é não? Nacional, brasileira, né, uma federação que ele hoje comanda no Maranhão. De mais nada, boa tarde, tudo bem? É um prazer, Cirilo, estar aqui com você e os telespectadores, né, que abrilhantam, né, a sua audiência e agradecer o espaço e ao mesmo tempo dizer o seguinte, que é a Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares. Olha, Federação Brasileira dos... Administradores Hospitalares. ...Hospitalares, foi o que ele sempre fez aqui juntamente com o Grupo Mercúrio, né? Exatamente. E ele foi guindado a isso, sabe por que ele foi guindado? Pelo talento, pela maneira com que ele sempre se conduziu diante desse ramo, desse projeto que ele vai falar pra nós, como funciona, principalmente aqui no Maranhão, onde ele dirige, sempre dirigiu tudo, Plínio, com muita competência. Pode falar, Plínio. Muito obrigado, Cirilo, pelas palavras. E eu quero dizer o seguinte, a Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares, desde 2017, ficou aqui em São Luís, a Regional Maranhão. Sim. E essa Regional está sob nossa responsabilidade. Sim. E nós estamos fazendo hoje uma live com o objetivo de levar um grande nome, um médico que foi o fundador da Anvisa, o doutor Gonçalo Vecina Neto. Fundador da? Da Anvisa. Ah, o fundador da Anvisa. O que era vai ser essa live? Às 19 horas de hoje. Olha, olha, olha quem vai participar dessa. Qual é o meu nome do médico? Doutor Gonçalo Vecina Neto. Rapaz, essa live vai bombar, hein? Eu, ficamos muito felizes porque o nosso foco e o nosso trabalho... Sim. ...vai de encontro ao interesse dos gestores da saúde. Sim. Independente da formação em administração ou não, o que interessa é ser gestor da saúde. estar no comando de empresas que atuem na área da saúde, sejam hospitais, clínicas, laboratórios. Sim. Enfim, empresas comerciais, distribuidoras de medicamentos, de materiais hospitalares, enfim, o que for. Então, sendo gestor, está no foco da federação. Está no foco, sim. Está integrado automaticamente. Está integrado e é o que a gente precisa. É. É criar exatamente essa massa crítica de conhecimento. Sim. E com a pandemia, com a devenda da pandemia, nós tivemos mudanças profundas nos paradigmas de gestão. Sim. E hoje o doutor Gonçalo vai apresentar esse tema. Novas perspectivas da gestão de saúde, disrupção e tecnologia. Então, eu acho que... Como pode acessar essa live? Como é que é? Através do link que está na página da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares. Passou o link para vocês aí, João? FBH. F. B. A. H. Ó, FB... Bota aí, João. F. B. A. H. Porque o figurão, digamos aí, que vai estar nessa live é o cara que merece. Olha aí. F. B. A. H. H. Exatamente. Vai lá, FBH, o que mais? Só isso. É isso. .org.br. .org.br .org.br, sim, siga. E o nosso objetivo é, na verdade, dentro de uma linha, de um esforço que a Federação tem feito de regionalizar a sua ação, exatamente colocar, através da tecnologia, nomes de expressão nacional e qualquer pessoa que estiver no território nacional e quiser acompanhar essa live é totalmente possível. Mas vai só para o território nacional ou vai extra-mundo? Não, não, isso vai pelo YouTube, né? É o mundo todo. É o mundo todo. . . . Nós teremos a Malu como uma mediadora da nossa live e eu irei participar também. Então, o doutor Gonçalo vai fazer a apresentação desse tema e nós vamos manter um diálogo que acreditamos seja muito importante e oportuno àqueles que estão na área da saúde e que, logicamente, precisam sempre se ligar às novas tecnologias de gestão, os novos desafios. O dobro amigo foi liguindado a isso há quanto tempo atrás? Como? Há quanto tempo você assumiu a Federação? Desde 2016. 16, né? Desde 2016. Tem seis anos, praticamente. É, a pandemia trouxe um retardamento das ações. Das ações. Que a gente desejava desenvolver. E a ideia é, o ano que vem, fazer um grande congresso de administração em gestão de saúde aqui em São Luís e sendo uma promoção da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares Regional Maranhão. Sim. A nossa ênfase, o nosso foco é exatamente fazer coro com o que o nosso presidente, o empresário Márcio Moreira, tem desenvolvido junto com toda a diretoria. Vai estar na live, presidente. É, e essa live vai ser, no pós-pandemia, uma ação que nós estamos desenvolvendo exatamente para queimar essas etapas. Agora, Pedro, vamos exemplificar aqui, quais serão os temas mais, pormenorizados, abordados nessa live? É, eu prefiro deixar, vamos dizer, dentro de uma linha de surpresa. Mas acontece que o que vai ser abordado são as novas perspectivas de gestão da saúde. As novas perspectivas de gestão da saúde. Na saúde, tanto... Novidades aí, né? É, o doutor Gonçalo vai, ele é um nome muito requisitado e ao mesmo tempo professor da Universidade de São Paulo, também médico sanitarista. Ele tem um cabedal de conhecimento e de experiência... Professor da USP, né? De experiência muito grande, que vai, com certeza, agregar valor ao conhecimento dos nossos queridos telespectadores que tiverem interesse nisso. Vamos colocar mais uma vez, João, aí? Vamos colocar mais uma vez o link aí da live, olha aí. Vamos repetir o link da live aí, doutor? É, www.fbh.org.br Olha, não perca, porque isso daí, esse cara é fera. Para novas perspectivas do que vem em matéria de saúde, que é o que todo mundo, quando fala em saúde, todo mundo quer... Fica logo querendo esperar o que vem de novidade, não é, não, Plínio? É, aí o foco, Cirilo, é, na verdade, na gestão destas empresas que gravitam e trabalham diretamente. Direto com o setor. Então, aí estão os hospitais, independente do porte, as clínicas, os laboratórios, as distribuidoras, enfim, toda uma gama de variáveis que nós abrangemos. A ideia é essa e, logicamente, teremos um espaço para debate, perguntas que queiram ser formuladas ao conferencista. Sim. E o nosso maior propósito é valorizar o gestor da saúde. É quem merece da nossa parte todo o apoio, toda a retaguarda. E nós, como entidade de classe, o que mais precisamos é ir ao encontro das necessidades deste público. Então, a federação está de portas abertas e de braços abertos em São Paulo, que é a sede, e aqui no Maranhão, em São Luís, em que nós temos a honra e o privilégio de poder presidir. Pronto. Então, disse aí o doutor Príncipe, o Tuzouro, tudo que tem de direito, bota mais uma vez, porque é muito importante que as pessoas tenham ideia de que essa live vai ser espetacular. A partir de que hora vamos repetir? Dezenove horas. Sete da noite, hein? Você em casa, tranquilo. Atenção, gestores hospitalares. Atenção, gestores hospitalares, viu? Olha aí, ó, o conhecimento. E outras palavras, doutor Príncipe, um aporte de conhecimento para todos eles, né? Um aporte. Acho que o mais importante é, na verdade, a gente estar sempre reciclado, né? Claro. Os cenários se modificam, os paradigmas de gestão são diversos. O que a gente fazia no passado, hoje, não necessariamente. Há uma velocidade imensa nas modificações em tudo, hoje, né? Essa é a dinâmica deste século. E a gente, estamos aqui exatamente com esse propósito, de levar o que há de melhor em termos desse tipo de assunto. Pronto. Quero agradecer a vossa presença, né? Ele está falando aqui, o telefone não para. Isso aí já é alguém ligado aí, já querendo saber detalhes. Mas daqui a pouco ele vai pedir, obrigado pela sua presença, viu? Eu é que agradeço, Cirilo. Você é sensacional e desejamos muito êxito a você, como sempre. E agradecemos aos telespectadores que estão nos ouvindo. Estamos às ordens. Aquilo que for de interesse, estamos pessoalmente à disposição para poder receber a todos. Como é que está nosso amigo Paulo Brai, está bem? Está bem, está bem, está bem. O Grupo Mercurio sempre voando aí para os espaços. Estamos aí, né? Trabalhando bastante. Sim, é. O Hospital dos Servidores. O Grupo Mercurio está ligado ao Hospital dos Servidores, né? É, é o gestor. O HSLZ é o gestor do Hospital dos Servidores. É. Atrás do Hospital Carlos Macieira, né? Prédio Majestoso. Com toda a sua dinâmica, né? As empresas que atuam na área da saúde do Grupo Mercurio. É um privilégio pertencer a esse grupo. Grande abraço ao Paulo, a Ângela e toda essa família. O Paulinho, o Roosevelt, né? O Roosevelt, o Paulinho, a Janaína, a Patrícia, o Vinícius. É, são nossos amigos de muitos anos. É isso aí. Tá, grande abraço.